Eu tô dando umas bordas aqui, umas canelinhas aqui brincando, filma pra mim, filma! E o corpo fechado, em 2007 eu mati de um imenso, a vida nos promete, a gente tem animado. Em 2008 a era veio pro outro, eu fui confiado juntos, eu quis sair prejudicado. Só me lembrei que é coisa fácil, eu me resolvi, agora em 2009 eu recebi o resultado. O neném sou, separei da mulher Fico com ela, que é conforme ela tinha pensado E com minhas coisas, carei, vou pra onde a casa Mas se quando ela sonava, eu quis ficar com a rodagem Minha filhinha foi embora chorando Meu pai vai ficando, então eu te amo É mal que eu não virei Apesar que eu não sabia E a vida minha é o destino que ia atacar Se o neném hoje esteja, as flores não foram embora Foi me deixou, me pegou feliz agora Mas ela pensou, eu deixei dentro comigo Acho que eu não tinha amigo por esse mundo afora Vou entrar em casa pra dizer que não é maluco Ela só deixou o sonho, minha querida viola É com essa mesmo que eu tô meio estranho Quando o irmão e meu primo nós cantamos toda hora É inteligente, uma separação Não sei qual foi a razão que tentou aquela senhora Mas eu tô meio estranho Mas eu tô meio estranho Agora a cor da erradeira Ela encabulada chora Fica lamentando, tendo que fomos casados Hoje tá uma afastada Hoje tá uma afastada e separada a gente mora Um canarim Um canarim que lá em casa eu tava criando Pra não ver ele cantando E eu trouxe pra ele embora Minha filhinha Minha filhinha, velha em casa vai Ela perguntou meu pai O que você fez com a galera Falei meu filho Aí eu trouxe aí um canarim Pra não entrar sozinho E com seu pai com a viola Eu não, eu não queria Pois virando na folia E com a memória da vitória Virando na folia E com a memória da vitória Uh! 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 Ele não pode esquecer É muito deles que hoje é falecido E pra meus amigos a homenagem eu vou fazer Tenho saudade do saudoso concorrer Ao nome dele eu sinto orgulho em dizer Pois ele era um fobião eterno Cantou bastante, fez sucesso pra valer É morrendo comigo e tá perigo em cidade Fala a verdade a gente não pode esquecer Você na feira meu parceiro de jornal Oi meu compadre, que saudade de você Lembro de Jesus aí no ar o de mel De alguns alférios nem lembrança pode crer Já se na feira dirou muito nessa banda Manézinho, Morilá, Bascar, lembrança o amor de Deus O Maraújo partiu pra eternidade Essa saudade é difícil pra entender Já não morriam, derrubando e apetraçados Com a verdade nada podemos fazer Oi meus amigos, ai de vocês Já estou lembrança o amor de Deus Eu estou lembrança o amor de Deus E a caneta e o patão pra escorrer Porque a morte, quando ela chega de uma vez Mas a lembrança de todos vocês Dentro do meu coração pra sempre vai permanecer Eu estou lembrança o amor de Deus Eu estou lembrança o amor de Deus Eu esse dia comecei a malizar Hoje ela é pra os velhos que me passou Fora aí tem muitos sorrisos considerados Só o peso da idade A carreira já ensinou Em São Valério, o quadro é de perdoar Dessa tradição nossa pra seus filhos ele fregou Meu belo pai já ensinou a carreira Com a lenda regue inteira muito temperador Tenho saudade dos meus velhos companheiros É lixo, mas ribeiro eu considero professor Amém, 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 amém Amém, 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 amém Já ouvi seus ouvintes e mora ainda no valor Na atividade o paletão virou machado A praia de mim, amém, amém, amém Já contou em honro Pois na minha alma tem amor, se quer verão Ainda tá em mim, amém, amém, amém Mas Senhor Na Santa Rosa e o palo de bom machado Ao meu inimigo amado, muito tempo em que chegou Quero lembrar os pedidos da vida Na gera o anel de Javier Quero mandar meu amor Lá no rumão eu falo Eu te mostro e peguei Te venia e rodei O joelho ele já cantou Todo mundo de leite Real na noite descer E eu quero pra mim Que essa canção com muito amor Foi lá do bicho Quero falar do vaifé Que Zé Machado Cê é dor no resplandor Eu te bebei A carreira tá encerrando Lembrei dizer que a banda Região dos Piranão Essa canção A todos vocês tô dedicando Sei que vocês vão ficar lembrando Nessa tradição Vocês também já conservam Nessa tradição vocês também já conservam Ó, nem me canta Pois na verdade você merece E Marciane é Deus Qual é um forte abraçador Desquerçam um cantador Música